Pessoal, tá circulando aí a notícia de que há um documento criado pelos militares com o planejamento deles de ficar no poder até 2035? Que diabo é isso? Vamos tentar entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Gabriel, DOA, Dalmo e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Saiu notícia aqui no Estadão que projeto de militares prevê manter o poder até 2035 e fim da gratuidade no SUS em 2025. Olha só se foi isso, tá ótimo, né? Cobrança de mensalidades em universidades federais. Também achei lindo, né? E neutralização de ideologias do ensino e coisa e tal. É lógico, o Estadão usa aquele tom todo do pessoal das vítimas lá do terrorismo, né? Do pessoal de 64. Não, porque os militares lá em 64 fizeram isso, fizeram aquilo. É isso mesmo, Estadão. Continua usando, batendo nessa tecla, porque a verdade é que esse tipo de coisa só vai ecoar mesmo com o pessoal da época lá. E mesmo com o pessoal da época que é da esquerda. Que é uma elite governante hoje no Brasil, uma elite política hoje no Brasil. Mas é uma elite deste tamaninho. Ninguém mais se importa com o que militares fizeram ou deixaram de fazer no passado. Mas fizeram um documento, e o documento é esse documento aqui, ó. Projeto de nação, o Brasil em 2035 e coisa e tal. E é um documento que eu vou falar pra vocês. É assustador mesmo, tá? Mas qual que é o erro do pessoal achar aqui? Ele achar que isso daqui é um planejamento para o Brasil. Não é. Isso tem uma visão dos militares brasileiros sobre quais seriam as ações importantes, o que que poderia ser feito pra melhorar a posição do Brasil no mundo, tá? Eu adianto pra vocês, do ponto de vista libertário, é uma bosta completa esse troço. Pra você ter uma ideia, o princípio que eles partem aqui é o fim do globalismo e o mundo multipolar. Cara, eles estão repetindo o discurso do Putin. É o que eu falo. Eu tô assustadíssimo com a capacidade intelectual dos militares brasileiros. Esse pessoal é uma cambada de burro. Putz grila. Os caras estão caindo na onda do Putin. Não, não vai ter mundo multipolar nenhum em 2035. A China não tem chance nenhuma de se tornar um polo econômico. A China tá desmanchando no ar. Já tá entrando em crise agora. Não tem condição nenhuma de manter esse pouco de crescimento que ela tem. É verdade. A gente vai passar por uma recessão muito grande nos próximos anos, tá? Porque não só a China tá destruída, como a Rússia acabou completamente, e o próprio Ocidente também não tá essa maravilha toda, não, devido à injeção de dinheiro que arrumaram por conta da pandemia. Então, pode ter certeza. No futuro, a gente vai passar por uma crise muito grande. Eu acho até que o Brasil tem uma possibilidade, uma janela de oportunidades de sairmos na liderança econômica disso daí. Porque de todos esses problemas que tem no mundo, todo o Brasil também vai sofrer, não tenha dúvida. Não estou dizendo que vamos passar imunes a esses problemas. Mas, se você fizer a comparação com relação ao resto do mundo, a gente tem, de fato, algumas particularidades muito boas aqui. Principalmente o fato de não termos que nos preocupar com comida de fora. O Brasil produz muita comida, produz muita energia. Tem um ambiente de negócios que tá se tornando cada vez mais liberal. É lógico, não estou dizendo que o Brasil vai virar a potência, não é isso. Não seria algo que aconteceria nos próximos 100 anos. Mas, o Brasil tem condição, sim, de crescer muito economicamente. Desde que não caia na lorota de achar que o projeto do Putin, do BRICS, da China, que é o que os caras aqui falam, que vai ser o importante pro Brasil e não sei o que lá. Com relação a cobrar a universidade, eu acho que tinha que cobrar mais do que isso, tinha que privatizar as universidades todas. Com relação ao SUS, isso acaba com o SUS. Privatiza tudo, vende tudo. O pessoal ia estar muito melhor com o SUS privado do que com essa porcaria que é só uma fonte de corrupção que existe por aí. Tá aqui, nova ordem mundial multipolar com predominância de eu e China. China, que a China acabou, a economia da China tá destruída. Se você só acredita na China, se você acreditar nos números produzidos pela China. E mesmo esses, ultimamente, não estão tão bons assim. Ah, que não sei o que lá. O movimento globalista mundial. Cara, para com isso. Globalismo é uma coisa positiva. Globalismo no sentido de trocas voluntárias, de você ter comércio no mundo todo, é altamente positivo. O que é o globalismo ruim? É o globalismo no sentido de ter um governo mundial, de você ter a ONU como uma entidade que manda nos países. Isso não vai acontecer. Não tem chance. O mundo é simplesmente grande demais pra ver esse tipo de controle da ONU sobre os outros países. Eles estão tentando, não tenho dúvida disso. Estão tentando fazer o negócio lá do tratado da OMS pra pandemias. Estão tentando fazer uma constituição mundial, se falou muito nisso. Mas não vão conseguir. É o tipo de cenário que não tem lógica nenhuma. E, por outro lado, isso acaba gerando problemas, quando você fala de movimento globalista mundial, acaba gerando a confusão com o globalismo do comércio. E isso é positivo. Comércio. Quanto mais gente participa do comércio, mais todo mundo ganha. O comércio não é um jogo de soma zero. Ao contrário. É um jogo em que todos que participam do jogo ganham com o tempo. Então, com quanto mais gente você fizer comércio, com quanto mais gente você comprar e vender, mais você enriquece. Esse é o segredo da Inglaterra, dos Estados Unidos, de todas as nações que já foram líderes um dia, ou que são líderes hoje em dia. É justamente o fato de você começar sempre com comércio aberto, permitindo muito o comércio. E esse é o grande erro do Brasil. O Brasil, o pessoal vê ainda riqueza como tesouro. Como algo que você achou e aquilo ali é seu. Não, eu guardei o tesouro. Não. Isso não vale nada. O que vale é quando você troca, quando você comercia. Quanto mais comércio você faz, mais você enriquece. Enfim, tem aqui outros temas também. O futuro da democracia no Ocidente, criticando a polarização e coisa e tal. Esquece isso também. A tendência é cada vez polarizar mais. Não vai ter a democracia. Tem problemas, tem desafios sérios. Ainda assim, é melhor do que movimentos autocráticos, como, por exemplo, na Rússia e na China. Eu já falei. A saída, no longo prazo, é a sociedade de leis privadas. É o anarcocapitalismo. Você vai ter as bolhas de pessoas pensando cada uma do seu jeito, cada uma contrata uma empresa de segurança dela e resolvido o problema. Você não precisa ter governos delimitados por área. Não faz sentido isso. Melhor você ter governos delimitados por ideia. Mas, enfim. Eles falam aqui que não, que querem fortalecer a defesa do Brasil e fortalecer o patriotismo para... Cadê? Cadê? Onde é que está aqui? Aqui, ó. É. Aperfeiçoar o sistema de ensino, fortalecimento do sentimento cívico, da cidadania, dos valores morais e éticos, eu não sei o que é lá. Para com isso. Tem lugar que eles falam aqui também de patriotismo, né? De aumentar o sentimento a favor do Brasil para acabar com a coação e coisa e tal. Meu amigo, só se fizer isso, a força. É igual o Putin que está fazendo lá. Não. Para com isso. O movimento, a ideia é você lembrar sempre que a primeira coisa é a economia. É o mais importante de tudo. Olha a Rússia se fodendo de verde e amarelo porque se achava um grande player geopolítico no mundo que não, que vou invadir esse paizinho aqui do lado porque eu quero. Eu achei que eu não gostei de eles terem entrado para a OTAN ou quererem entrar para a OTAN ou falarem sobre entrar para a OTAN. Vou invadir lá. E aí, se fodendo de verde e amarelo nessa guerra aí justamente porque achou que a economia era secundária. Importante é ter um monte de tanque. Aí, já está acabando os tanques deles lá. Se você não tem economia, você não consegue manter uma força armada, mesmo que você considere uma força armada algo importante. E aqui, não, temos que crescer acima do pílmum mundial. Ok, isso aqui seria ótimo se conseguíssemos fazer isso. O problema todo é do jeito que eles estão querendo fazer, focando em no país, em nacionalismo, isso está errado. Não, ao contrário, tem que focar em abrir mais as fronteiras, em fazer mais comércio com todo mundo no mundo. Lógico, fazendo o devido boicote de ações agressivas. A Rússia é inaceitável fazer negócios com a Rússia. Bom, enfim, o documento deles aqui é horroroso, mas felizmente é algo que não é do governo Bolsonaro. Os militares têm o direito de ter opinião idiota deles? Tem, tem o direito de ter opinião idiota deles. Liberdade de expressão serve exatamente para isso, para as pessoas terem as opiniões idiotas. Se fosse liberdade de expressão só para o pessoal falar coisas razoáveis, coisas bonitinhas e coisa e tal, para que liberdade de expressão? Não faz diferença a liberdade de expressão justamente para as pessoas poderem falar besteira, como é esse documento dos militares. Eles têm o direito de falar isso, de decidir isso daí. Agora, o que está acontecendo aqui? Repara o que eles estão fazendo. Eles estão querendo colocar isso daqui como se fosse o governo Bolsonaro fazendo isso. Estão querendo associar, que botam Bolsonaro do lado do Vilas Boas e coisa e tal. E mais um monte de gente aqui. E no final das contas, o que eles estão fazendo nessa história? Estão querendo prejudicar Bolsonaro com isso. E vão conseguir, porque muita gente vai olhar para esse troço e vai falar, caramba, que montanha de merda que tem nesse documento. E no final das contas, o objetivo deles é esse, é colocar Bolsonaro como uma ameaça autoritária. Veja, eles deveriam ter se esforçado muito mais para deixar claro nisso daqui, que isso daqui é só uma visão de mundo, uma simulação, porque é isso. O documento aqui não está dizendo que eles vão impor isso à força, ou vamos, não, não, é isso que a gente quer, a gente vai à força. Não, ele está mostrando, eles estão fazendo uma série de cenários, uma série de coisas, e falando o que eles acham que seria o melhor nesse caminho, o que eles deveriam seguir neste caminho. Então, no final das contas, isso aqui não me assusta. Como eu falei, é uma montanha de merda, mas os caras têm direito à opinião deles. O que me assusta é isso, a esquerda está usando isso, claramente vai usar isso contra Bolsonaro, e isso pode dar força à própria esquerda. Eu espero que não, espero que o pessoal saiba distinguir essas coisas aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti